Olá, sexto ano, tudo bem? Como vocês estão? Preparados para a gente continuar a aula de hoje? Pois é. Lembrando, na aula passada a gente já começou falando sobre frações e agora a gente vai retomar esse assunto, tá certo? Nós, na última aula, nós diferenciamos as frações de acordo com os seus significados e hoje a gente vai continuar fazendo isso. Lembrando, na aula passada a gente tinha, aqui na quadra de vôlei, em que a gente pôde representar cada um dos espaços, cada um dos lados da quadra, que fica com cada uma das equipes e, além disso, também a gente viu aqui a zona da frente, que é a zona de ataque, a zona de trás, de defesa, viu as medidas e já fez algumas relações. Quais foram essas relações que a gente já fez aqui para entender o significado de fração? A gente já fez a relação da fração como parte de um inteiro e também já fizemos a fração como um quociente, ou seja, o resultado de uma divisão. Porém, hoje, a gente vai continuar, vai avançar nessa classificação, entendendo a fração como uma medida e também a fração como uma razão, tá certo? Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui para a quadra. E aí, nessa explicação aqui, a gente quer buscar entender a fração como uma medida, tá bom? Então, medida é tudo aquilo que a gente pode medir, tá certo? Que a gente pode mensurar. Então, a fração, ela pode ser um número que vem mensurar, que vem fazer uma relação que existe de alguma grandeza, tá certo? Ela vem explicitar uma quantidade, tá certo? E aí, nessa definição de fração, a gente tem, por exemplo, a área de ataque e a área de defesa. Percebam o seguinte, aqui dentro da área, tá certo, de ataque, que é essa faixa mais estreita, ela tem uma largura de, um comprimento de 3 metros, tá certo? Então, enquanto isso, aqui na zona de defesa, na zona de trás, ele tem 6 metros de comprimento. Percebam que este pedaço da zona de ataque, ele cabe duas vezes dentro dessa área de defesa. Presta atenção, a zona de ataque, a área da zona de ataque, da zona da frente, cabe duas vezes dentro da área de defesa. Entendeu como é a relação? Dessa vez, 2 para 3, 2 para 1, perdão, 2 partes para 1 da outra quantidade, É uma fração, tá certo? Eu poderia, nós poderíamos também entender da outra forma. Que essa área de defesa, ela cabe duas vezes a zona da frente, tá certo? A zona de ataque, a área da frente. Então, tem duas áreas de, uma área de defesa, uma área de trás, para cada duas áreas da frente, tá certo? Essa relação 1 para 2 ou 2 para 1, dependendo de como a gente está lendo, como a gente está interpretando, também vai ser representada a partir de uma fração. E, nesse caso, a fração, ela não vai representar como resultado de uma divisão, mas de algo que cabe dentro do outro, tá certo? Ou seja, a gente está usando ela como unidade de medida, tá certo? E aqui, ó, cabe aqui como uma medida. E a unidade, enfim, a gente pode classificar de acordo com aquilo que a gente está misturando, de área e tudo mais, tá bom? E, a última classificação, a gente vai ver a fração como sendo uma razão, tá certo? E a razão é uma relação entre duas grandezas. A gente já viu isso em uma aula aí, mais para trás. Tem que recobrar aí a ideia de razão para poder a gente entender, né? Tanto é que a gente falou de grandezas, grandezas proporcionais, em que a gente falou sobre razões. Então, nessa ideia de razão, tá bom? O que é que a gente tem aqui, então? Que para cada uma área de ataque, nós temos duas áreas de defesa, ou seja, a área de ataque é um terço da área do time, tá certo? Essa relação que a gente fez, um para três, uma área do total de três, ou seja, até mesmo aquele tamanhozinho aqui que a gente usou, tá certo? Três no total de nove, ou três no total de dezoito, tudo isso são valores que estão relacionados a essa ideia de razão, tá bom? Então, a gente, no exemplo passado, utiliza a fração como sendo uma razão, como uma medida, e dessa vez, a gente está usando como uma razão, uma relação entre dois números. Deu para entender? Pois é. Seguindo a mesma relação que a gente estava fazendo lá na aula passada, a gente tem aqui a mesa de tênis, tá certo? E aí, nessa mesa, lembrando que as medidas são 1,5, e aqui de fundo são 0,8, 80 centímetros, né? 0,8 metros. A gente quer saber, será que dá para fazer as relações de medida, de razão, e além de medida, e também a relação de razão, dessas frações dentro da mesa de tênis? Dá sim, tá certo? Então, na medida, a gente sabe que cada um desses espaços aqui, ele tem uma, ele cabe, né? Essa partezinha, ela cabe quatro vezes dentro da mesa, tá certo? A gente está utilizando que essa areazinha aqui, ou da esquerda ou da direita, ela cabe quatro vezes dentro da mesa de tênis. Então, essa é a relação de medida. Já quando a gente fala da razão, tá certo? Eu tenho que a razão dessa área com essa daqui, por exemplo, é de 1 para 1. Elas têm a mesma medida. No entanto, essa parte daqui, tá certo? De um lado, em comparação com a mesa toda, é uma parte do total de 2. Então, a gente fez uma relação aqui entre esses valores, tá certo? Deu para entender? Eu espero que sim, que tenham aproveitado bastante. E na próxima aula, a gente tem mais conteúdo super interessante. E eu espero vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti